Compositor e poeta nasceu em Carmo, no estado do Rio de Janeiro. Há 20 anos é participante assíduo dos festivais de Minas. Tem duas músicas gravadas e aguarda agora a publicação do seu primeiro livro de poesias. A composição de Paulinho de Andrade, Labirinto, será interpretada por Mônica Dalmásio e Roberto Mauro. Mônica Dalmásio Cuidado moço que essa vida é um labirinto, é gravata no pescoço, é garrafa de abissinto. Mônica Dalmásio 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 Coitado moço e o caroço desta vida Não é namoro no parque, nem passeio na avenida O corredor dos corredores, a mim ver você sair Hilarieira, Hilarieira Hilarieira, Hilarieira Moço, coitado, que esta vida é romaria É apagado, sentado, é pagate sete dias Tamos todos destinados a cumprir a confecia Hilarieira... 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 Hilarieira...